Hoje a República Brasileira faz 134 anos. Desde então tivemos três repúblicas democráticas e três ditaduras. Nenhum dos outros cinco regimes nem de perto se aproxima do que a república atual, do que a nova república entregou desde que nasceu. Isso não quer dizer que as coisas estejam boas. Desde as jornadas de junho, uma década atrás, entramos em crise. As jornadas não foram causa, foram sintomas dessa crise. Tem cara de que o pior já passou. A incompetência do governo Dilma, a truculência antidemocrática e incompetente do governo Bolsonaro, isso já foi. Mas é importante revisitar o que o Brasil já foi, revisitar a história, para entender o que nunca tivemos antes, temos hoje e, por isso mesmo, vale cuidar. Naquele 15 de novembro de 1889, o Marechal de Odoro da Fonseca não derrubou apenas o imperador Dom Pedro II. Ele derrubou, principalmente, o governo do primeiro-ministro Visconde do Ouro Preto, Afonso Celso de Assis Figueiredo. Golpe militar. O Ouro Preto era um político progressista, abolicionista e, principalmente, eleito. Foi substituído por um general endividado conservador que tomou o poder na base da baioneta. Naquele Brasil viviam 14 milhões de pessoas, das quais, por baixo, umas 10 milhões eram analfabetas. Não tinham tido acesso a qualquer forma de educação formal. Não era regra, mas na elite do império havia muitas pessoas negras. Jornalistas, advogados, engenheiros, escritores. Os dois irmãos Rebouças, José do Patrocínio Machado, de Assis, Luiz Gama. Dez anos depois, o regime republicano havia embranquecido por completo a elite brasileira. A ideologia que fundou a república, o positivismo brasileiro, tinha fortes traços eugenistas. No início do século XX, gente como o médico baiano Raimundo Nina Rodrigues ou o antropólogo Edgar Robert Roquette Pinto, eles defendiam que a população brasileira tinha má qualidade e devia ser política da república embranquecer o país para que tivéssemos um povo melhor. Essas ideias não eram atípicas do tempo. O mundo não desembocou em movimentos racistas na década de 30 à toa. Mas a primeira república tinha como principal marca justamente o fato de não confiar no seu povo. Sabe, existem muitas maneiras de dividir as ideologias brasileiras. Todo mundo sempre pensa imediatamente em esquerda e direita. Mas um dos principais conflitos no Brasil, desde o início, desde o império, é o combate entre quem acha que a sociedade brasileira, se lhe for dada autonomia, cresce, explode, cria. E, do outro lado, quem defende que é preciso um governo central com um comitê de sábios que defina os rumos do país. Esses dizem que o Brasil é dominado por uma elite ruim que controla o povo. Que o povo abandonado por si sempre será manipulado, pouco organizado, leniente. Precisa de um governo forte, senão não vai. Nossa divisão aí, nessa, aí tem esquerda e direita de um lado, esquerda e direita do outro. A república nasceu como uma ditadura que durou cinco anos. O segundo e último ditador, Floriano Peixoto, foi um dos presidentes que mais matou gente na história do país. Era um carniceiro. A primeira república, que veio depois inaugurada por Prudente de Moraes, ela criou o serviço público, começou a séria industrialização do país, traçou estradas. O que ele nunca fez, o que ela nunca fez, essa república, foi convidar a compartilhar o poder gente pobre à classe média que ela própria contribuiu para surgir. Era uma república elitista, uma república oligárquica, que caiu por isso mesmo. Caiu pelas mãos de quem queria ter voz. Aí veio Getúlio. Vamos continuar falando de história? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Sabe, gente, esse ano foi muito difícil para o jornalismo brasileiro. Sabe por quê? Porque as pessoas relaxaram. No ano passado estava todo mundo com os lentes trincados, na beirinha ali da cadeira, no nível só de tensão com risco que a democracia corria. Aí veio o alívio. Todos os jornais, os sites, todo mundo viu acontecer queda de assinaturas. Para o jornalismo ser possível, a gente precisa de assinantes sempre. Para a gente poder lutar pela democracia sempre, nós contamos com vocês. Se você pode, se você acha que nosso trabalho é importante, se ele faz diferença na sua vida, assina o Meio. Se já assina, dê uma assinatura de presente. Esse aqui, esse, esse é o ponto de partida. O brasileiro tem nostalgia de dois períodos ditatoriais. Um é o Estado Novo de Getúlio Vargas, mas o outro é a ditadura militar. De novo, tem gente de esquerda e de direita que gosta de celebrar esses dois tempos. Getúlio, exatamente como os presidentes da Primeira República, era um político autoritário. Ele acreditava em controlar o Brasil de cima. Avançou a indústria, flertou com o fascismo, mas depois se virou para a esquerda. Fez crescer a economia. Entrou no governo em 1930, só deixou em 45, quase 15 anos de poder. Na metade final, foi uma ditadura fechada, pesada, que fechava jornais, torturava gente nos porões, fazia pessoas desaparecerem. Quando saiu do poder, já éramos 41 milhões de brasileiros. Desses, 23 milhões analfabetos. Se no final da Primeira República, 65% da população não sabia ler ou escrever, ao final da ditadura Vargas, esse percentual era de 56%. Uma melhoria para 15 anos, ó, ridícula. A economia cresceu? Cresceu sim. O dinheiro ficou todo ali no topo. O governo não se preocupava em compreender a pobreza, então não temos estudos, não temos números. Mas era um país de fome e era um país que não se preocupava em construir infraestrutura para distribuir alimento. Então, muitas vezes, comida existia, mas simplesmente ou não chegava ou não tinha como ser armazenada onde as pessoas mais precisavam. No campo, na zona rural, as pessoas eram pobres, muito pobres, terrivelmente pobres. No campo não tinha escola, não tinha saneamento, posto de saúde. As casas eram de pau a pique, paredes de barro jogado. Diarréia era normal, sarampo era normal. Criança pobre, quando sobrevivia à primeira infância, tinha aquelas barrigas grandes, redondas, estufadas, com logo em cima as costelas marcadas na pele, tão típicas da desnutrição. Aí veio a Segunda República, a República da Constituição, de 1946. Na Primeira República, para votar era preciso ser homem e mulher, não podia. Indígenas também não podiam. Era preciso ser alfabetizado e ter uma renda mínima. Na Segunda República, a coisa foi um pouco melhor. Todo homem e mulher, com mais de 18, isso incluía indígenas. Mas continuava precisando ser alfabetizado. Quer dizer, mais de metade dos brasileiros, não tinham o direito de escolher o seu presidente, seu deputado, seu vereador, seu prefeito, ninguém. O Brasil cresceu até 1964, ergueu mais indústrias, mas a conta de crescer, a base de ficar endividando o país, terminou onde sempre termina. Inflação, uma inflação que começou pesada no final dos anos 50 e só cedeu em 1994 com o Plano Real. O analfabetismo continuou caindo e continuou caindo de forma muito lenta. Quando o golpe militar veio, já éramos 76 milhões de brasileiros e 40% de nós não sabiam ler ou escrever. Altíssima concentração de renda. Secas horrorosas no Nordeste, o êxodo rural começou pesado conforme o sul se urbanizava rapidamente. Foi também um regime muito instável, tentativa de golpe militar a cada quatro, cinco anos. Até que os caras conseguiram, né? Aí ditadura é aquela coisa, foi igualzinho no tempo do Getúlio. Tortura, desaparecimentos, morte, artistas e jornalistas calados. Crescimento junto com hiperinflação. Estado ausente na hora de organizar a urbanização, permitindo que ela fosse selvagem. Excessivamente presente no controle da economia, não deixando nenhum setor livre para criar, segurando com mão firme o fluxo de dinheiro. Para quê? Para desembocar em hiperinflação que come todo o crescimento conseguido. A nova república resolveu o problema da hiperinflação em dez anos. O do analfabetismo em 15, com toda criança na escola, universalizou o direito ao voto. Todo brasileiro com mais de 16 anos que quiser votar, vota. Acabou com a fome, universalizou acesso à saúde. Conseguiu levar médicos a lugares que o Brasil nunca havia conseguido botar acesso à saúde. Distribuiu renda como nunca. Jamais havia acontecido antes. Normalizou a economia, organizou o Estado, criou uma reserva em dólares que permitiu ao país resistir a crises no exterior como nunca havia sido possível antes. Vamos deixar claro aqui. Os governos Fernando Henrique e Lula são o que separam o Brasil da Argentina. Nós seríamos Argentina. Toda história brasileira, se tivesse seguido os rumos lá que sempre seguimos, nos empurraria para o lugar em que a Argentina está hoje. Dois governos responsáveis com a economia produziram um crescimento imenso e distribuição de renda ao mesmo tempo. Lula pôde crescer e distribuir, fez, porque recebeu a casa organizada. Quando o mundo voltou a crescer, o Brasil fez sua reserva, distribuiu renda e surfou. Esses dois governos são uma preciosidade grande que tivemos. E isso aconteceu no momento da história em que o Brasil foi democrático como jamais havia sido antes. Em que teve uma Constituição que distribuiu direitos civis como jamais havia feito antes. A gente não fez o suficiente. A segurança pública nunca deixou o formato da truculência com quem é preto ou com quem é pobre do Brasil antigo. Embora tenha havido melhor distribuição de renda, ainda somos um país muito desigual. Embora o acesso de negros e mulheres indígenas a espaços da vida pública tenham aumentado como nunca, ainda estão longe de representar a distribuição da demografia brasileira. A educação foi universalizada. A qualidade da educação não foi. E ainda por cima a gente pôs a coisa em risco. Porque a gente pôs a coisa em risco nos últimos anos. Hoje a República Brasileira faz 134 anos. É hora de a gente parar com o saudosismo do passado, olhar para frente e entender que nós temos uma coisa muito especial nas mãos. E aí